Pessoal, vou fazer uma das homenagens agora aqui, particularmente, acho que uma das mais emocionantes que eu tive o privilégio de fazer. Estou falando com vocês aqui e me preparando, porque vai ser uma mensagem linda para o pessoal do asilo Bezerra de Menezes. Uma galera, muitas famílias se organizaram para fazer essa homenagem para os velhinhos, uma mensagem de Natal. E essa é tão difícil de convite, as famílias se preocupando com os velhinhos que estão no asilo. Então, a gente vai fazer essa homenagem e eu convido vocês a assistirem e a compartilharem. Olha que coisa linda. Aqui na Penha, Zona Leste de São Paulo, para o abrigo Bezerra de Menezes. Assistam galera, que emocionante. E tem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e tem mais forte poder cantar. Feliz Natal! Uma salva de palmas mais que especial para os nossos homenageados, pessoal! Ah, que coisa mais linda! Preparem o coração, meninas! Preparem o coração, meninos! E hoje? Hoje é dia de emoção. Pode bater palmas que eles merecem! Ah, que coisa mais linda! Pode bater palmas que eles merecem, pessoal! Ah, que coisa mais linda! Amiga, já que você está filmando, segura aqui embaixo. E aí você vai filmar do meu também, porque... Estamos ao vivo no Facebook! Parabéns de verdade, por vocês serem tão amados, merecedores dessa homenagem, por conhecerem com louvor o significado da palavra amor. Quem está dando esse presente para vocês com muito amor e muito carinho é uma galerinha que está aqui, que é o menino Luiz Cardoso, Camila Munaretti, Evonícia Aparecida Melo Pires, Fabíola Clipe Rossi, a Maria Aparecida Louressol, a Sara Bernadette Alberto Augusto, a Simone Munaretti e toda essa galera se entregou de corpo e alma para dar esse presente para vocês, meninos e meninas que estão hospedados no abrigo Bezerra de Menezes. Então, pessoal, uma salva de palmas para vocês no abrigo Bezerra! Solta a voz, família! Quero ouvir, galera! Solta a voz aí! Família, todo mundo aqui se entregando de corpo e alma para dar esse presente lindo para vocês. Todo mundo, principalmente, respeitando o isolamento social nesse momento tão difícil. Solta a voz, família! Quero ouvir vocês! Quero ouvir! Mais uma vez! Quero ouvir vocês! Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Para vocês! Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vocês merecem tudo isso e muito mais. Uma salva de palmas para os nossos homenageados. Todos nós aqui queremos desejar a vocês um maravilhoso Natal Um maravilhoso ano repleto de muita luz E o pessoal vai dizer o quanto eles amam vocês em forma de canção Solta a voz galera, quero ouvir vocês Quero ouvir Solta a voz família Está todo mundo aqui para vocês e por vocês Solta a voz galera E solta a voz vocês Para vocês Uma salva de palmas para os nossos amanecedores Ah que coisa mais linda Pode bater palmas aí pessoal Meninos e meninas do abrigo Vocês são lindos Eu estou extremamente emocionado e feliz de estar aqui E eu queria dizer a todos vocês Que o maior presente que vocês estão recebendo De toda essa galera que está aqui Chama-se tempo O tempo que toda essa galera se predispôs para dar esse presente E para dar esse momento para vocês E é um momento tão difícil Que todos nós estamos sofrendo Com essa pandemia Com essa pandemia Com essa quarentena Eu fico imaginando O quanto essa galera aqui Está morrendo de vontade De pular esse vidro e dar um beijo Um abraço em vocês Mas tudo isso Tudo isso vai passar E vai chegar uma hora Que todos vocês Vão ter o privilégio De realmente fazer isso Se abraçarem Se beijarem Ah me emocionei Jesus Eu estou extremamente feliz De estar aqui De compartilhar esse presente Com todos vocês Vocês não tem ideia Do quanto vocês são importantes E especiais Para toda essa galera que está aqui A família de vocês Para todo mundo Que está dando um pouquinho Do tempo De todos que estão aqui para vocês Para de alguma forma Acalmar E acalentar Esse coração Por isso Sintam-se abraçados Por todas essas pessoas Que estão aqui Acredito que até Por muitas outras pessoas Que não estão Mas que Estão aqui De alguma forma Com o coração aberto E cheio de amor Para dar para vocês Eu estou muito feliz Muito honrado De estar aqui E parabéns a todos vocês Por serem tão amados Mas principalmente Merecedores Dessa homenagem Uma mensagem Que todos nós Podemos dar a vocês É Tudo isso Vai passar Tudo isso Vai passar E vai chegar uma hora Que com certeza absoluta Nós seremos pessoas melhores O maior presente Que vocês estão recebendo De toda essa galera Que está aqui É o tempo Dessa turma Eu sempre falo Que alguns presentes Na vida tem preço Outros tem valor Uma calça Uma camisa Uma blusa Tudo isso tem preço Receber o amor De todos que estão aqui Receber o tempo De todas essas pessoas Que estão aqui Isso não tem preço Isso tem valor Parabéns De verdade Por vocês serem tão amados Principalmente merecedores Dessa homenagem Se cuidem Porque todos nós aqui Toda essa galera Que está Muito preocupada Com vocês Mas com a esperança No coração De saber Que tudo isso Vai Passar Tudo isso Vai Passar E que vocês continuem Com esse brilho No olhar Que vocês continuem Com esse sorriso No rosto Todos que estão aqui Os colaboradores Enfermeiros Toda a família Bezerra de Menezes Deseja a todos vocês Um Natal Repleto de saúde Paz Harmonia Felicidades E acreditem Tudo Isso Vai Passar Parabéns de verdade Por vocês serem tão amados Mas principalmente Merecedores Dessa homenagem Pode bater palmas Que eles merecem Merecem muito E mais palmas Sem parar Pessoal Pode bater palmas Vamos ver Ah que coisa mais linda E essa aqui É exclusivamente Para vocês Quem souber Solta a voz galera Quero ouvir vocês Família E a gente está aqui E a gente está aqui pessoal Mostrar para vocês aqui O abrigo Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Venha fazer uma visita Venha ser um colaborador Ajude Ajude o próximo Essa galera que está aqui Todo mundo Dando O maior E o melhor Que todos eles têm Carinho Respeito Amor Por isso Ame Ame muito Todos os dias Pode bater palmas aí pessoal Ah que coisa mais linda Não Quero mais o meu coração Ele quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele cariramos todo jogo Sem parar Nossos passos Eu choro não gritar A razão que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia vai ser Como em cada amanhecer A razão que se for Sonhos que vamos ter Como todo dia vai ser Como em cada amanhecer Solta a voz família Solta a voz família Gente Estou extremamente emocionado É demais Vocês não tem noção Da energia que está aqui É incrível Como em cada amanhecer Como em cada amanhecer Como todo dia vai ser Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Sonhos que vamos ter Como todo dia vai ser Como em cada amanhecer Como todo dia vai ser Como todo dia vai ser Como em cada amanhecer Como todo dia vai ser Como todo dia vai ser Como em cada amanhecer Pode bater palmas aí pessoal Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é a vida, é a vida Para vocês família linda E não terá vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar Eu faço pelo nome E não terá vergonha de ser feliz Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita, é bonita A dor de Deus E não terá vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz E não terá vergonha de ser feliz Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida E a vida E a vida Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão E o mais de a vida Ela é lá na vida Parabéns meninas, parabéns meninos Feliz Natal, feliz ano novo Uma honra estar aqui Ele diz que a vida que vem Ela diz que melhor é morrer Pois a vaga não é ir e o pé é sofrer Eu só sei que confio Na moça e na moça eu ponho a força a fé Somos nós que fazemos a vida Vamos der ou puder ou quiser Sempre bebejada Por mais que seja errada Ninguém quer a morte Só cabo de sorte E a pergunta roda E a cabeça E a cabeça E uma cruzada Vocês merecem tudo isso E muito mais Olha essa galera cantando pra vocês Solta a voz Quero ouvir vocês Simbolizando A volta do abraço Do aperto de mão Mostrando Que não existe cor Existe amor E é por isso que a gente está aqui Celebrando o amor Que não existe Podemos subir aí meninas Que não existe Coisa linda! Feliz Natal, Feliz Ano Novo, fiquem com Deus, se cuidem e o ano que vem, logo logo, tá todo mundo abraçando e beijando vocês, se Deus quiser, uma salva de palmas aí pessoal, valeu galera, fiquem com Deus, tchau pessoal! E é isso aí galera, uma honra e um privilégio participar desse momento e faço um convite pra você, se você não conhece o abrigo doutor Bezerra de Menezes, Adolfo Bezerra de Menezes, venha fazer uma visita, é muito legal, muito emocionante, se você não ajuda alguém, faça essa boa ação, ajude, ajude de coração. Às vezes a gente fica pensando, pô, será que ajudo, será que eu não ajudo? Acredite, quando você faz o bem, não importa quem, ele vem em retorno pra você, faça como toda essa família linda que se entregou de corpo e alma pra dar esse presente e esse momento de emoção pra essa galera. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, gostou do vídeo? Compartilha, compartilha um pouco de amor e de esperança nesse momento tão difícil que a gente tá precisando, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e até o próximo vídeo. Valeu!